A Warner Music Brasil apresenta CD-ROM, disquinho, leia, drinque e ouça. Bem-vindo ao Mundo Virtual da Coleção... Existiu lá no Oriente, num país de maravilhas, um bondoso mercador que tinha três lindas filhas. Enquanto as duas mais velhas eram... Tchau e até a próxima! Tchau! 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 A Warner Music Brasil apresenta... CD-ROM, disquinho, leia, drinque e ouça. Bem-vindo ao Mundo Virtual da Coleção... Certa vez, há muitos anos, num espaçoso terreiro, moravam diversas aves dentro do seu galinheiro. Ao fundo, junto à lagoa, um pouco mais afastada, estava Dona Patinha chocando a sua ninhada. Tchau! E até a próxima! Tchau, tchau.